E a crise econômica que atinge o Brasil está mudando os hábitos e a rotina de milhares de pessoas. Essa realidade tem feito com que muita gente aqui na região use ainda mais a criatividade para garantir a renda da família. Os doces podem ser, neste caso, representar a ilucratividade para quem coloca a mão na massa, viu? Todo dia é assim. A Anemília termina de arrumar o apartamento e já se prepara para o trabalho. Minutos depois, olha ela no batente e sem precisar sair de casa. Eu acordo de manhã, posto o que eu vou fazer no dia, aí na hora do almoço eu faço as massas e depois no período da tarde eu vou fazendo. Conforme as pessoas querem vir, ela pode vir retirar ou então depois das seis eu posso entregar para aquelas pessoas que não puderam vir. E olha que no começo ela quase desistiu. Só deu para comprar acho que umas quatro ou cinco latas de leite moça e eu estraguei acho que umas três e chorava, aquele drama, né? Aí quando foi na outra semana eu falei não, eu recebi um pouco mais, peguei 140 reais e comprei 10. Falei assim, se eu estragar as 10 é porque eu não sirvo para isso mesmo. Agora se sobrar alguma eu vou estudar, vou aperfeiçoar que aí dá certo. Nunca mais estraguei. Anemília engrossa a fileira de pessoas que transformam talento em negócio. Somos microempreendedores individuais, pessoas que trabalham por conta própria e se legalizam como pequenos empresários. De acordo com o Sebrae, o número de microempreendedores individuais em Aracatuba cresceu mais de 10% no último ano, saltando de pouco mais de 8.700 para quase 10.000. Esse aumento é explicado pelas facilidades encontradas pelo microempreendedor na hora de se formalizar. De uma maneira desburocratizada, então um simples acesso ao portal do empreendedor, em 10 minutos após realizar um cadastro a pessoa já tem o CNPJ ativo. Para ser um microempreendedor individual é necessário faturar no máximo até 60 mil reais por ano e não ter participação em outra empresa como sócio ou titular. O MEI também pode ter um empregado contratado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria. Entre as vantagens oferecidas está a obtenção de um CNPJ, o que facilita a abertura de conta bancária, o pedido de empréstimos e a emissão de notas fiscais. Além disso, o MEI será enquadrado no Simples Nacional e ficará isento dos tributos federais, como Imposto de Renda, PIS e COFINS. Com essas contribuições, o microempreendedor tem acesso a benefícios, como auxílio maternidade, auxílio doença, aposentadoria, entre outros. Existem duas formas de empreender, por necessidade e por oportunidade. O grande número hoje em dia é por necessidade. E as pessoas viram no microempreendedor individual uma maneira de formalizar um negócio que muitas vezes eles trabalhavam sem uma maneira formal, sem uma empresa legalizada. Além de ter mais qualidade de vida. Sem dúvida, além de trabalhar em casa e poder estar próximo da família, com isso, consequentemente, mais qualidade de vida. E foi justamente para ficar mais tempo com a família que a Andréia também decidiu trabalhar em casa. Ela conta que empreender foi a única solução para se livrar de uma rotina estressante. Convivo com as pessoas, eu prefiro trabalhar sozinha em casa. E o que você está achando? Eu faço o meu horário, eu faço o meu trabalho e eu acho que isso é muito importante. Andréia está se descobrindo uma doceira de primeira. E olha, o controle de qualidade aqui é bem rigoroso. Eu amo experimentar, porque eu gosto. O que você acha do bolo da mamãe? Eu acho bem gostoso com tela. Que delícia, né? E quem quiser informações sobre como se tornar um microempreendedor individual, pode entrar no Portal do Empreendedor. O endereço é portaldoempreendedor.gov.br. E aí